Pouco mais de um ano atrás tive um encontro com irmãos e irmãs do Oriente Médio, não vou citar detalhes por questões de segurança, mas foram três encontros em três cidades, momentos assim abençoados, e no último encontro havia um pouco mais de cem pessoas, passamos ali no último dia, manhã, tarde e noite, estudando a Palavra de Deus, momentos inesquecíveis. E à noite, no encerramento, pediram que eu falasse sobre a fidelidade de Deus em meio à perseguição, o que fiz com base em Atos capítulo 8. E ao fim daquela noite, um dos líderes se levantou e convocou a todos para um momento de oração, e ele fez duas perguntas. A primeira, quem aqui tem algum parente ou amigo chegado que está preso por causa da sua fé no Senhor Jesus? E quase metade daqueles presentes, ali naquele encontro, se manifestou, dizendo, eu tenho então um parente ou amigo nessa condição. E a segunda pergunta, quem está aqui sendo desprezado por sua família por causa da sua fé no Senhor Jesus? E muitos outros também se levantaram e se manifestaram, dizendo, isso acontece comigo. Começamos a orar e, meus irmãos, eu jamais havia presenciado um lamento como aquele em toda a minha vida. Era oração em choro, clamor, lamento profundo. Algumas senhoras mais idosas não conseguiam sequer ficar de pé devido à comoção. Em certo momento, aquele líder disse, se você quiser que nós oramos, oremos por você, venha também aqui à frente. Nós podemos orar individualmente. E um senhor com mais ou menos 65 anos de idade, veio em minha direção em lágrimas e me abraçou. Chorava copiosamente. E ali ele falava um pouco de inglês e em meio à oração e choro, ele mencionou algumas palavras. Ele disse em algum momento, eu perdi tudo. Perdi minha família por causa da minha fé. Fui expulso de casa. Perdi meu emprego. Eu tinha meu próprio negócio, eu tinha dinheiro, respeito dos amigos e tudo perdi porque sou cristão. Em algum momento, ele disse, perdi até mesmo a minha saúde por causa de Cristo. Mas, ao fim, ele completou dizendo, mas eu ganhei Jesus. Minutos depois, alguém se levantou e começou a cantar um lindo louvor a Deus que falava sobre a fidelidade do Senhor. E ali todos se levantaram e começaram a louvar, a celebrar a bondade e a presença de Deus. O choro se transformou em sorriso e o louvor tomou conta daquela sala. A crise continuava, é verdade, mas era momento de esperança. Agora sei que temes a Deus. Quando crescemos com uma fé inabalável, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro se transformou em sua vida. Legenda Adriana Zanotto